Música 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 Meu Deus Ai meu Deus Você é cheiroso, né? Música Eu quero que você seja muito feliz Muito. 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 Obrigado. Que bom. Que bom. Nossa. Canta pra mim. Canta agora. Ao vivo, canta. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra notar.